Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é mesmo, você sabe? Sim, o que é isso? Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Cante, vamos lá. Eu vou lá pegar um golo. Eu vou lá pegar um golo. Mamãe, ela espera um pouco Hoje ela vai ficar com a gente Já Vai, mas o prazer é que a gente tem que pegar O que que é que o problema nas outras Quem quer por aqui! O que você acha que é isso? O que é que é? O que é? O que é? Bom dia, pessoal Bom dia! É tarde na manhã. Nós apenas acordamos. Ate o nosso café. E estamos só estando no quarto. Estamos assistindo TV, alguns vídeos, e assistindo outros vídeos. Então, estamos só estando e eu gostaria de mostrar a vocês. Oi, bebê! Olá! Olá! Como vocês podem ver, ela está bebendo tea. Mas, sim, é uma tarde. Mas, sim, é uma tarde. Nós estamos tomando isso lentamente e tranquilo. Sim. Mas, como vocês estão? Espero que todos estão fazendo bem. Isso foi um minuto desde que, você sabe, o canal. E... Givendo vocês um pouco do que eu estava pensando. Um minuto. Então, espero que no próximos dias eu vou, você sabe, mais conteúdo. que eu estava. Eu estava me divertindo. Um minuto. 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 Amém. 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 VNMT. Amém. Ujichorro. Somebody does not have their seatbelt Oh That somebody's me I guess Thank you Lord for this beautiful day That you have made You shall rejoice And gladness Will you hold our steps Will you direct our path In Jesus' mighty name Amen 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 It's going to be a good day So hopefully we'll be able to keep vlogging I'll show you guys More content More content This is the one that won't even touch the camera Like you won't even know where the camera is I'll be creating the content You'll be recording This content creation is a hassle But anyway We move Move by the grace of God Yeah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.